Olá, vamos ver agora como é que nós conseguimos usar dentro do ECA, carregando dados a partir de um banco de dados relacional com o driver JDBC e usando os dados desse driver como um dataset para um tipo diferente de algoritmo, que é um SVM e inclusive uma biblioteca que não está ainda colocada dentro do ECA. O primeiro ponto é que eu vou usar a mesma estrutura que nós tínhamos usado antes, então eu vou buscar esse meu classificador 2 aqui, vou copiar e colocar ele com o classificador 3, provavelmente no paste, perfector copy e classificador 3, perfector. O primeiro ponto é que eu tenho que colocar os dados sendo carregados não mais agora a partir de um arquivo local, como os dados do ID estão sendo carregados aqui, mas a partir de uma tabela de banco de dados usando uma conexão JDBC para poder acessar as informações. Eu tenho aqui junto um banco de dados Postgres, estou aqui usando o pgdmin, e nesse banco Postgres eu tenho um banco em particular chamado datasets.ml e tem uma tabela aqui chamada iris, que tem exatamente aqueles mesmos campos, eu até coloquei campos de tipos diferentes aqui, só para a gente ver como isso vai ser tratado pelas APIs do ECA quando ele for carregar, porque nós temos um arquivo de configuração que regra como os tipos do banco de dados vão ser convertidos nos tipos que o ECA consegue usar para fazer o seu processamento. Apesar de que todos os campos podiam ser real ou alguma coisa parecida, eu coloquei um deles que mandou o precision e um varchar aqui para ir cetosa. Os dados são basicamente os mesmos que nós temos lá no arquivo CSV ou no arquivo ARFF que nós estávamos usando, mas aqui colocados como uma tabela de banco de dados. É importante salientar que é muito útil que você possa usar uma tabela de banco de dados como fonte de dados pelo volume de informações que você pode colocar, pela possibilidade de algum tratamento de dados feito no próprio banco ou pela real disponibilidade que você já tenha de um banco de dados dentro da sua empresa, da sua instituição, do seu ambiente, onde os dados vão ser mais facilmente acessíveis através do banco de dados do que convertidos em um arquivo e toda manipulação que isso acarreta, quer dizer, criar um ARFF, criar um CSV ou coisa assim. Bom, isso aqui é um Postgres e o primeiro passo é colocar o driver do Postgres como uma das bibliotecas colocadas aqui. Basicamente você deve clicar aqui nas Libraries e pedir para adicionar um JAR que vai ser o cliente do banco de dados que o seu provedor de banco de dados vai te fornecer. Então sempre tem um client, sempre tem um driver para a JDBC, na página do seu banco você pode ver isso. Em particular o Postgres tem uma Library interna registrada já aqui dentro do NetBeans, então basta você clicar em uma Library, aí você tem as bibliotecas todas que já fazem parte aqui do NetBeans nessa versão e uma dessas bibliotecas é o Postgres. Então está aqui o driver dele e é bem, na verdade, acho que é a única que está aqui para bancos de dados. Antigamente eu criei que é do MySQL pelo menos, será colocada também, do JavaDB e outras, nessa versão pelo menos só do Postgres. Eu vou adicionar a biblioteca e agora já tem o driver registrado, ele já está no ClassPath, eu posso só colocar a conexão aqui dentro. Para fazer essa conexão, eu vou usar uma classe que é o DatabaseLoader. Nós temos mais de uma opção para carregar banco de dados, eu posso ter uma query específica ou posso usar o DatabaseLoader. A diferença principal, além de alguma sintaxe um pouco diferente, é que o DatabaseLoader permite que você carregue os dados à medida que eles vão sendo acessados. Em alguns bancos de dados em particular, no treinamento MySQL, que não é o banco de dados que nós estamos usando aqui, e é o MySQLDB, mas você já tem a sintaxe pelo menos e pode usar isso no banco de dados quando vocês acharem necessários. Vou criar aqui o DBLoader. E... New DatabaseLoader. Tem uma série de parâmetros que a gente pode colocar aqui dentro, todos eles dizem respeito ao banco de dados em particular, mas eu vou usar o DBLoader. O setSource. Me permite colocar as opções que eu tenho do banco de dados em particular. Então eu vou colocar aqui as três strings típicas que a gente usa em banco de dados em JDBC, né? A primeira string é a string de conexão. Então, JDBC, dois pontos, PostgreSQL, que identifica o driver. Essa string aqui vai bater contra o driver que está carregado e o driver manager vai conseguir conectar, vai achar ele ali dentro. É um localhost, eu estou conectando a mim mesmo. O nome do banco de dados era... DatasetML. DatasetML, isso. Eu vou usar o usuário Postgres e vou colocar uma senha aqui altamente segura, com tudo entre aspas, obviamente, que é 1, 2, 3, 4. Tem quatro caracteres de entropia aqui dentro. É uma senha feita só realmente para as aulas. A gente tem outras maneiras de colocar as credenciais aqui, como a gente tem como colocar credenciais em conexões JDBC normalmente, sem precisar necessariamente deixar hardcoded aqui no código. Basta, explorem, por favor, a documentação, mas eu vou deixar de forma simples aqui para que o exemplo fique o mais básico possível. E o loader.setQuery, que é a credo que eu vou usar, é a tabela iris. Então, vamos select asterisco from iris. É claro que essa tabela, a conexão aqui é bastante simples, mas você pode usar qualquer tipo de comando que seja acessível para o seu banco de dados, que seja executável no seu banco de dados e rodar dessa forma. E daí, finalmente, eu crio o instâncias, instâncias, igual ao db.loader.getdataset. Já colocou aqui para mim. Ele vai, obviamente, dar erro aqui. Então, eu vou tirar todos eles, todas essas linhas, mas eu vou deixar um instâncias.setClassIndex4, porque aqui também, a minha quinta, a quinta coluna que está aqui, 0, 1, 2, 3, 4, índice 4, a coluna 5, a quinta coluna, vai ser a classe que ele vai detectar e vai trabalhar dessa forma. Se eu quiser rodar ele da forma como ele está, ele já pode executar, porque aqui eu já queria o modelo de uma árvore, ele executa em seguida. porém, nós vamos perceber um pequeno problema aqui. Eu vou executar ele. E ele gerou um erro baseado no fato de que a configuração do banco de dados, em particular, ainda não foi completada. Ele ainda não... Nós não temos ainda um arquivo que é importante, isso estava na palestra, para que as APIs do ECO consigam entender quais são os tipos do banco de dados que estão disponíveis. A gente pode dar uma olhadinha nisso aqui nos arquivos-fonte do ECO, onde, para cada tipo de banco de dados em particular, e aqui tem um que é proposto com os SQL, ele tem uma configuração desse arquivo que tem que ter o nome database-utils.props. Ele deve ficar ou no raiz, no home directory do usuário que está rodando o software, ou no raiz, no diretório principal, da aplicação, quando você está tratando isso em uma IDE. Quando damos uma olhadinha aqui nesse arquivo, o database-utils.properties tem como principal função ter uma tabela de pareamento dos tipos do banco de dados com os tipos internos que o ECO possui. Então, ele tem uma lista aqui com os tipos que o ECO tem, como é que ele vai fazer o acesso aos tipos específicos, e depois os tipos que o Postgres usa são mapeados para esse. Então, por exemplo, o float 4 é para um 7, o float 8 é para um 2. Nós temos o 7 aqui como numérico, o 2 também como numérico, um double, o 7, perdão, como um float. Então, float e double são mapeados aqui dentro. Um outro ponto interessante que ele pode fazer para o tratamento de datas e de timestamp, que isso pode ter alguma diferença mais, um pouco mais razoável entre os bancos de dados. a diferença dos tipos não é assim tão preponderante, já que os diversos bancos de dados têm tipos diferentes. As keywords que ele tem para as reservadas, ou seja, para cada banco de dados em particular, você tem um arquivo, database de úteis, os .props, que vai ser usado para determinar especificamente que você vai trabalhar com ele. Você tem aqui um driver de banco de dados, como é feito, qual é o nome do driver e como é feito, em particular, a conexão, o string de conexão que você possui. Você pode configurar uma conexão para que ele sempre use essa mesma. E você pode ter, obviamente, um arquivo de configuração para cada banco de dados diferente que você tenha. Então, você busca dados de um Oracle e também de um Postgres e também de um MySQL e assim por diante. Você pode configurar isso de forma específica para cada conexão. Enfim, eu tenho aqui um arquivo na minha pasta pessoal que chama-se databaseutils.props. Esse arquivo, esse diretório que eu estou mostrando aqui, na realidade, são dos fontes do Weka. Então, no Weka Source Main Java, Weka.experiment. Então, nesse package aqui estão todos esses arquivos de exemplo. Você pode expandir esses arquivos ou pegar do GitHub, como eu fiz, ou expandir o Weka Source que vem dentro do diretório do Weka, vem um jar com todos os fontes dele, você expande lá e coleta teu arquivo. Eu coloquei esse arquivo dentro da minha pasta pessoal que é basicamente o arquivo do Postgresql já renomeado só para .props, mas eu estou rodando dentro da IDE. Então, eu tenho que colocar isso aqui no projeto e vou copiar esse arquivo para o diretório principal do projeto em particular. Então, esse é o diretório onde começa o meu projeto. Eu coloco ele aqui. Você pode acrescentar como resources também em algumas outras IDEs, no Eclipse em particular. Então, tem diversas modificações. E está aqui. Aí eu vou conseguir acessar o meu datasets.ml post.iris disponível aqui no Banco de Dados. Vamos voltar aqui para o código. Inclusive, aqui está dataset.ml, não datasets. Vou colocar datasets.ml. E agora, quando eu executar, ele vai conseguir se conectar ao banco e vai executar o resto das funções aqui com a árvore, com a árvore decisão e buscando os dados que ela tinha. Então, ele acessou os dados todos e executou o mesmo código que nós tínhamos anteriormente. que fazia a decisão por uma classe EJ48, que é uma árvore de decisão convencional, e fazia o build aqui inteiro. Bem, além de conseguir conectar o banco de dados, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar uma outra coisa, que é usar um support vector machine, o modelo do support vector machine dentro do ECA. O ECA já tem um SVM colocado dentro dele, mas ele consegue só trabalhar com duas classes, com classes binárias, com targets, com classes binárias. Para você conseguir trabalhar com SVM, tem uma biblioteca adicional que você pode carregar usando aqui nas ferramentas um package manager. No package manager do ECA, ele vai permitir que você carregue as diversas bibliotecas adicionais e ela tem a LibsVM, que já está, provavelmente, carregada e instalada na minha máquina, então ela não foi mostrada aqui, mas basta você instalar usando esse package manager, a LibsVM. Quando você instala isso, então você tem um support vector machine, que suporta múltiplas classes dentro do target, e a biblioteca disso, essa biblioteca não está na biblioteca convencional do ECA, já que a biblioteca convencional do ECA só tem o SVM original dele. Na realidade, você vai ter que colocar isso a partir de um outro jar, que fica dentro aqui desse Weca Files, que é um diretório criado pelo ECA para armazenar as informações suas, do seu usuário. Então aqui dentro tem os packages, está aqui a LibsVM, tem dois jars, esse LibsVM principal e um outro Lib aqui dentro. É bom colocar os dois que você já tem todos os possíveis pacotes, possíveis classes já acrescentadas. Então eu vou clicar aqui, opa, nas libraries, e vou buscar um Add Jar Folder. Deixa eu subir aqui até achar o ECA Files, aqui, e aqui em Packages e LibsVM. Vou incluir esse jar, ele carregou aqui, e vou incluir o outro jar que está aqui dentro do Lib também. Os dois estão inclusos. E agora não vou mais trabalhar com o J48, vou usar uma outra classe aqui dentro. A classe em particular vai ser o LibsVM SVM igual a New LibsVM. Tem alguns parâmetros para serem colocados aqui nesse SVM em particular que são específicos de como ele trabalha com o tipo de kernel que ele tem, as configurações internas de uma tag para isso, então eu tenho que usar a configuração do set kernel type e para isso eu uso o new select tags do LibsVM.com.br Aqui tem várias constantes, né? Então eu vou usar um kernel type linear que é o mais simples e aqui nessa outra tag a nomeação dela o LibsVM tags kernel type. meu kernel já está configurado meu kernel já está configurado agora eu já posso começar a usar esse SVM do mesmo modo que eu usei a minha árvore que é com SVM ponto build classifier baseado nas instâncias. deixa eu remover a árvore daqui só para a gente perceber onde basicamente os erros vão acontecer dentro e atua ali dentro é exatamente aqui que ele está com a árvore então aqui eu uso o SVM e aqui também uma árvore eu não vou mostrar todas as classes aqui isso aqui já foi mostrado no outro programa mas valuation pode ser interessante SVM ok todos os erros corrigidos agora a gente pode rodar o nosso SVM aqui em cima percebam que ele tem uma acurácia de 88 o accuracy que é os corretos menos incorretos 94 menos 6 de 88 aqui com a árvore de decisão vamos ver como que o SVM vai encarar exatamente o mesmo a mesma situação com dados vindo da outra fonte mas são os mesmos dados eu carreguei aquele arquivo importei aquele arquivo diretamente com o CSV para dentro da tabela então em termos de dados não deve haver nenhuma diferença o arquivo executou e a acurácia aumentou então de 88 ele passou para 96 aqui dentro e novamente deu e o cetose que era o convencional que nós já tínhamos essa instância sendo prevista e nós basicamente nesse vídeo vimos duas coisas primeiro como carregar os dados a partir de uma tabela de banco de dados o que pode ser um processo extremamente útil em muitos dos processos de machine learning que vocês usam e o segundo como usar um SVM um support vector machine para um conjunto maior de classes do que binário e que é um algoritmo que consegue ter um desempenho sensivelmente melhor em várias tarefas de classificação por esse vídeo era basicamente essas informações obrigado e até mais e aí e aí Obrigado.